Música Não, não me peças para esquecer-te Não, não me peças que eu me cale Se te vir com outro, tudo posso prometer-te Menos que o meu coração de amor não fale Não, não me peças que eu me desfaça Sim, o sonho que me alimenta Minhas mãos no fogo posso pôr por outras causas Menos por aquilo que queres que eu prometa Porque eu não falo Estás sempre em mim Prometer que não vou mais sonhar não posso E dizer que não irei lutar não posso Porque até ao fim não desisto de ti Não, eu não sei se volto a ter-te Não, mesmo assim eu não desisto Posso dar em louco Mas recuso-me a perder-te Sinto muito, é de tudo menos isso Porque eu não posso Porque eu não posso Porque eu não posso E dizer que vou calar Não, eu não posso Estás sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar não posso E dizer que não irei lutar não posso E até ao fim Não desisto de ti E eu não posso E dizer que não irei lutar não posso E dizer que vou calar a dor não posso Estás sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar não posso E dizer que não irei lutar não posso E dizer que não irei lutar não posso E dizer que não irei lutar não posso E dizer que até ao fim Não desisto de ti E eu não posso E dizer que não irei lutar não posso E dizer que não irei lutar não posso E dizer que vou calar a dor não posso Estás sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais sonhar não posso E dizer que não irei lutar não posso E dizer que não irei lutar não posso E dizer que não irei lutar não posso Porque até ao fim Não desisto de ti